Jennifer, qual foi a sua grande adversária? Sempre tem aquela adversária aqui, toda prova está ali, marcando em cima. Acredito que minha maior adversária em Jogos Abertos seja a Julia Volkmann, que é da cidade de Blumenau. Hoje não treina mais aqui, mas ela sempre vem para os Jogos Abertos competir pela cidade natal dela. Me diz uma coisa, o que representa para ti o esporte de modo geral? Eu acredito que todos deveriam ter uma iniciação no esporte, porque o esporte é educação, ele ensina, ele é disciplina. Todos os esportistas que passaram por isso sabem o que é estar no esporte, as regras, seguir regras, não tem esse negócio de fazer o que quer, você tem que ter uma linha de disciplina, eu diria. E hoje você, como é que está a sua carreira hoje? Hoje eu estou quase me despedindo da natação aí, pretendo parar a final do ano. Estou iniciando no triatlon hoje e a natação vai acompanhar, porque é uma modalidade junto. Estou disposta a me dedicar ao triatlon como me dediquei à natação. O que ficou de legado que você vai levar para sempre na sua mente, no seu coração? Tudo que a natação, o esporte de um modo geral, lhe proporcionou. Eu acho que os amigos, o aprendizado, a forma que eu vivi todos esses anos, com disciplina, dedicação, e acho que eu estou me emocionando, porque despedir da natação assim não é fácil. Eu passei o maior tempo da minha vida aí nadando. Peço desculpas. Vai falar. Mas eu fico muito feliz com a minha carreira, em ter desempenhado o que eu pude, talvez até tivesse pensado em mais, mas foi o que eu consegui dar para mim, até pelo incentivo, apoio que eu tive, que o principal apoio sempre foram meus pais. Não tive muito apoio financeiro no meio do esporte, mas isso eu não posso reclamar, porque o Brasil é assim, né? Falta ainda esse apoio financeiro, apoio técnico do Brasil, no Brasil. E acho que é isso. Se eu tivesse que, se eu momento você agradecer algumas pessoas além dos seus pais, quem você agradeceria por ter dado aqueles apoios naquele momento que você mais precisava? A toda a minha família, ao meu técnico Marquinhos, que a gente ficou aí 10 anos juntos, acho que é uma bela caminhada. Aos apoiadores da Unisul, que contribuíram com a minha faculdade, com a minha formação profissional, e ao Carlos Camargo, e a todos aqueles que de alguma forma me ajudaram aí no meu caminho da natação. Eu sei que é uma coisa difícil de se contar, mas assim, quantas medalhas tu acumulou na carreira? Não tem um número exato, mas pelo menos... Em 2007 eu parei de contar, eu estava com 730 medalhas, Até aí, agora, eu não faço ideia de quantas são, porque eu realmente, quando eu saí de casa e fui morar em Florianópolis, eu apenas mando as medalhas para minha mãe, meu quarto virou mais um mural de medalhas do que outra coisa, é medalha espalhada por todos os lugares. E chegando no meu quarto, eu fico contente em ver o que eu fiz da minha vida, porque é troféu, medalha para tudo que é lado, plaquinhas de parabéns, de melhor atleta do estado, melhor atleta de Florianópolis. Eu fico feliz com a minha vida na natação. Nós falamos do momento, assim, ápice da sua carreira, mas tem aquele momento de frustração que também marcou a sua vida, aquela vitória que parecia que estava certa, e você perdeu com 5 detalhes. Tem alguma, assim, que marcou? Em 2013, 2014, acho que foram os piores anos na minha carreira, foram dois anos que eu não melhorei tempo, passei por altos e baixos, chegava próximo, mas não melhorava, então era cada caída na água, aquela, ai meu Deus, será que eu vou melhorar? Será que é hoje que vai sair e não saía? Aí você volta, o que eu estou fazendo de errado? O que eu preciso melhorar? E era todos os dias treino, não tinha mudado nada, mas o tempo não saía. Só que aí, atleta de alto rendimento, todos vão entender que quando você chega num nível, é muito difícil passar daquele nível. Então, quando você melhora um décimo sequer, você sai muito feliz. E foram aí esses dois anos que eu até pensei em parar, e daí falei, não, mas eu vou continuar, vou insistir. E hoje estou aqui no SESI, em Glumenau, em 2017, consegui ainda dar o meu melhor tempo de 1.500. Você ganhou aqui no computador, o Sênior? Isso. E quais medalhas você ganhou? Eu ganhei o 1.500, ganhei o 800, o 400 livre, o 200 costas, e fiquei em segundo no 400 medley. Jennifer, você que é uma grande campeã, você acredita que os seus títulos, a sua dedicação à natação, influenciou alguns colegas de equipe ou crianças? Eu espero que eu tenha influenciado e que eu influencie ainda mais. Hoje eu sei, pelo menos na minha equipe, no Complexo Aquático da Unisul, que sou o espelho das crianças. Estou trabalhando com as crianças de 7 a 12 anos, e toda hora os pais falam que elas querem ser você, elas se espelham em você, elas veem você treinando, elas querem ser Jennifer Arno. E isso é muito gratificante para mim. São quantas crianças que você trabalha? Hoje eu estou com 23 crianças. Qual a idade delas, mais ou menos? De 7 a 12 anos. E aí você ensina todas as técnicas de natação, detalhes? Não, não, já chegam, eu aprimoro elas, porque eu já estou trabalhando com eles na natação competitiva, então já fui para Porto Alegre, no Sul Brasileiro, com eles. Conseguimos lá 7 medalhas e foi bem legal. Eu vejo agora o outro lado, né? Antes eu ficava nervosa para nadar, agora eu fico nervosa com eles nadando. Isso é legal também. É outro tipo de emoção. É outro tipo de emoção, exatamente. Mas prazerosa também. Prazerosa, agoniante, quando não faz certo, quando nada errado, tu pensa, meu Deus, mas eu não faço isso, como é que ele faz? É legal. Não, 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 não Legenda por Sônia Ruberti